Bom dia amigos, ali meus colegas do YouTube, vocês que gostam aí de assistir esses vídeos, que gostam desse conteúdo muito bom aí, igual o netinho aí, trabalhando, pegado aí na vida aí do desfocamento, e do baixo aí, pegadinho aí, trabalhando para fazer aí. A vida dele aqui na roça, né, para que você goste aí da roça, todo bola, viu, um pastilho, muito bom. Dá a corzinha aí, ó, para pequenininho, mas bichinho é bruto, viu, gravada mesmo, faz tudo esse trator grande. Obrigado. Obrigado. Obrigado.